Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, bom ter sua companhia e essa agência no programa de hoje. Hoje vai ser um programa muito especial, estou recebendo o Ministério Sarão da Terra Ferida, a gente vai apresentar eles daqui a pouco, vamos cantar bastante aqui e eu vou cantar com eles, porque tem uma música que eu vou te falar, sou pentecostal, sou da bleia, quando eles cantam, rapaz, Deus brada na terra, que eu vou falar um negócio, abre uma porta do céu falando com a gente, uma música maravilhosa e eu vou tentar aqui, mas talvez eu possa fazer uma dupla, sabe com quem? Com o pastor Ronaldo, lá da Central de Seminhadores. Ronaldo, eu canto e tu pega desculpa, tá? Essa é a nossa dupla, porque eu canto e eu prego, tá melhor. Você canta e eu oro. Melhor, você canta e eu oro. Também, pede perdão, né? Olha, eu imagino que com a cobertura nacional da Boas Novas, com os novos canais também, digitais e o crescimento, deve ser muito gratificante para a Central de Seminhadores você diretamente, aí Ronaldo, pelo WhatsApp, como a gente sempre vê você digitando com os Seminhadores, por telefone, atender gente do Brasil inteiro. Melhor ainda, é o sotaque de cada um. Eu imagino que você tenha belas histórias de maneiras diferentes de abordagem, né? Cairo aqui, aí meu irmão, aí outro é meu rei. Tem isso, não tem? Aí na Central, assim, cada um é um sotaque diferente. Tem sim, André, que nem a irmã Isabel de Sabarreta, uma senhora idosa, olha, quando fala com a gente é uma doçura. E aí só falta me chamar de meu rei. É meu rei. Ô meu rei, queria pedir oração. Ela chama de pai. Quando eu vejo ela no meio da conversa ali, é interessante. Ela ali no meio da conversa pedindo oração pela família, pelos filhos e tudo mais, né? Ela, tá bom pai, anotou aí? Tudo bem, irmã Isabel, né? Um abração. Mas é muito bom. E também, olha aqui, o Carlos Lima, lá de Salvador, Bahia também, da terra da irmã Isabel, participando com a gente, mandando um alô. E também ainda no Nordeste de São Luís do Maranhão, a irmã Cláudia pedindo oração, pedindo pro povo interceder por ela. Aproveitando que esse programa, né? Vamos ter aí o Ministério de Louvor, adoração a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai estar operando milagre na vida da irmã Cláudia. Porque Boas Novas é isso, né? Ser Boas Novas, alcançar muitas vidas, abençoar e edificar muitas vidas. Por isso que a gente tá aqui, nesse momento do culto aqui, Boas Novas, que é o momento da oferta, né, André? Pedindo aí pro pessoal ofertar, participar, semear, pra Boas Novas continuar avançando. Lembrando que esses canais estão todos no ar aí, esses canais digitais novos, né, André? O de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas tem uma dívida ainda pela frente aí, grande, não é isso? Tem muita coisa aí. E fala, a gente comemora muito, né? Agradece a Deus e tudo quando se adquire algo. Mas eu vou falar pra você, e isso pra todo mundo que já tem maturidade, que passou por desafios, a aquisição é difícil, mas mais difícil é manter. Eu falo pro pessoal, casar é difícil, é. Mano, rapaz, manter casamento também não é algo fácil, não. A gente tem que pedir sabedoria de Deus, favor de Deus pra tudo. E televisão é muito pior. Você comprou, toma um nó com digital, ok. Só que agora tem aluguel, agora tem contas de luz, manutenção, tem várias coisas que vêm no dia a dia. Então a gente precisa de fato que Deus levante centenas de pessoas no Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, do Norte, do país, pra manter cada canal. Então esse é o sonho. O dia que são todos os paulistas, ou todos os fluminenses, ou cariocas, levantem pra manter os canais de suas cidades ou dos seus estados. E aí a Boas Novas vai crescer como tem crescido, tá? Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Durante todo o programa, você pode ligar, o Ronaldo vai estar posto ali no WhatsApp, no telefone, pra atender a sua ligação e pra fazer o seu cadastro como semeador da Rede Boas Novas. Eu vou pra um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Que honra receber aqui, pra gente bater um papo, cantar um pouco, a Franciele, o Rafael e o André. Eles são do Ministério Sarando, a terra ferida. Gente, obrigado pela presença, Franciele. Obrigado. Vocês estão sempre com a gente aqui nos programas, você também. Deixa eu ficar em pé aqui, vou abraçar você também. Olha, pra muita gente que tem dúvida, pergunta, a Franciele é casada com o André. E tu tá no mesmo... É, eu tô na vela, eu fico segurando vela sempre. Sarando, a terra ferida, às vezes pode parecer um nome grande. Vocês entre si falam... Ah, Sarando? Sarando. É Sarando, é, fica mais fácil. Até as igrejas que já conhecem a gente, um certo tempo, já tem essa intimidade, né? Pô, vamos convidar o Sarando. Esse apelido. É, vamos chamar o Sarando. O Sarando, como é que tá? Tal, porque Sarando é a terra ferida no nome da nossa igreja também, né? Claro. Então, a gente tem essa extensão, né? Nós somos ministérios da igreja. E, com fato, essa foi a raiz um pouco do ministério musical em si, que Deus quis levar até pra fora das quatro paredes da igreja, esse do ministério atual, né? Com certeza, porque Sarando é o ministério da própria igreja. Exato. Nós temos escala na nossa igreja. Quanto. Nós fazemos... Que necessário, né? A gente precisa estar coberto. A gente precisa ter uma direção ministerial, pastorial. A gente precisa ter uma cobertura espiritual sobre as nossas vidas, porque se a gente sai pra ministrar sem algo pra repartir pra quem precisa, é meio difícil. É meio difícil. É o abastecimento, né? É lá, né? Na verdade, a gente tem essa... Fazer o pit stop, tá andando, correndo, andar o pit stop. É, essa correria, essas viagens, a gente corre. Então, a gente tá na nossa igreja, é tão bom estar em casa, né? Como se a gente estivesse em casa, voltado pra casa, né? Com os nossos amigos da nossa igreja. O nosso pastor, né? Então, é muito bom a gente dar essa pausinha, né? Pra abastecer. É muito bom. Você no ministério, o grupo de pessoas, sempre tem um palhaço. O mais engraçado? É, mas aqui... Ele não tá no meio. É todo mundo mesmo? Não, todo mundo. Até o André que tá muito calado ali. Até o André. Ele é o mais... Entrega, é ele então, né? Não, ele é o mais quieto. Geralmente é o que não parece, né? Não parece. Até eu pego no pé dos meninos. Tem microfone pro André, não? Tem aqui, ó. O André tá com o microfone, qualquer coisa ele puxa aí. Eu falo pouco. Nesses momentos eu... Deu a perceber, né? Deu a ver. Se consideram, mas... Não, tem gente... Tem piores. Tem piores. Com certeza. Depois consegue o microfone pros três pra mim, tá pro próximo bloco aqui, que eu vou ter que... Enfim, eles vão tocando aqui, mas de vez em quando a gente vai conversando também um pouquinho. Todos... Todo mundo casado. Todo mundo casado. Mas do ministério, vocês dois. É. É em casa, viajando, é sempre 24 horas... Tá todo mundo junto. Ele tem a profissão dele também, mas ele anda junto com a gente, então eu fico muito feliz quando ele pode estar junto com a gente. Sim. E é em casa, no trabalho, a gente tá tudo sempre junto. Canta em casa, canta... Tem muito disso também, às vezes vamos parar de falar de música. Então... Vamos ver coisa... Vamos ver uma série aqui, vamos sentar, vamos ver um filme juntos. Então, a gente tava vindo pra cá, falei, amor, achei uma série legal. Então vamos ver um evento de uma música. Mas acaba que tudo que a gente faz volta pro ministério da música. Não é. Quando a gente se casou, foi presente de Deus realmente ele pra minha vida, porque o meu ministério só cresceu depois que a gente começou a evoluir junto. Então, se fosse uma outra pessoa com outra profissão, talvez não casaria. Por isso que Deus é perfeito e faz aquilo da vontade dele, tudo certinho. E a gente tem crescido junto, porque a gente respira o mesmo ministério, acredita no mesmo ministério e eu tenho certeza que isso tem sido muito legal. Quantos anos de casamento já, André? Já fazia? Não, deixa o André falar. Qual o dia do casamento? O cara já quer fazer com o filho, né? Menino, faça isso. Qual o dia, André? Quantos anos de casamento? Seis anos. Seis anos. Não, não. Ele perguntou, não respondeu. Ele falou seis anos? Não, mas isso aí... Mas eu tô com ele, também sou André. É com o dia, André. Dia 23 de maio agora, a gente faz oito anos de casamento. Oito anos. Quase, André! Oito anos. Errou por dois, né? Errou por dois eles. Deixa mais tarde. É pequeno, né? É pequeno, né? É, errou muito. Dois anos, né? Dois aninhos. Mas de ministério mesmo e com CD gravado, 11 anos, 12, 11 anos já nisso. Vamos fazer uma viagem num tempo? É, o Sarano. Qual foi, talvez, a música, a canção que Deus deu pra vocês que marcou, talvez, o início de tudo? Então, fala. É, eu sou, eu como eu sou um pouco mais velho... E eu vou pedir pra vocês cantarem aqui alguma coisa, tá? Fazer a palhinha pra gente, tá, André? Sim, isso tudo começou em 2006, né? Muito tempo atrás. E a gente gravou o CD, Seja Dourado, e foi, assim, eu costumo dizer que Deus tinha pressa, porque a gente, nós éramos o ministério de louvor da igreja, né? E a proposta, assim, resumidissimamente, né? A proposta da MK veio e menos de três meses a gente já estava em estúdio, né? Gravando. Então, a gente gravou a Seja Dourado, né? O disco, né? O CD, Seja Dourado. E a gente ficou em quase um ano, assim, né? É, tocando nas rádios e... Em primeiro lugar. Tem, tem, vamos dar uma palhinha pra gente, alguma coisa desse, desse primeiro trabalho? Ele que vai cantar assim. Não, o Rafael manda. Ele? Só fala assim. O Rafael manda. Só lembrou. Aqui é do baú mesmo, vamos abrir o baú aqui de vocês, vai. Canta aí, vamos lá. Lembra? Vamos lá. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte, seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre e sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor. 2006. Tem um vídeo que eu quero mostrar pra vocês, na época eu não tinha nem YouTube ainda, hoje já está com live session. É, já está em inglês aqui. Mas vamos ver o live session da música As Meutudo, dá uma olhada. É, já está em inglês aqui. Teu grito foi a chave que me deu. Me libertou, Pai, consumado está, livre eu sou. Se eu me perder, és minha salvação. Se eu cair, tu me estendes a mão, és meu tudo. És meu tudo, se no mais profundo abismo eu chegar. O seu olhar de amor me encontrará, és meu tudo. És meu tudo. Só tem aqui, não tem plateia, mas eu vou bater palma aqui sem plateia mesmo. Coisa linda, gente. Essa já é mais recente, claro. Essa já é de live session. Essa é a título do novo CD do Saranã. Do novo, né? Saiu agora. Então, finalzinho de 2016, a gente lançou o CD As Meu Tudo. E a gente já saiu com o CD, com as quatro live sessions do CD. Foi uma proposta bem bacana. Foi uma ideia bem bacana de mostrar o nosso trabalho, mostrar o que Deus tem dado de presente para a gente. Canções abençoadíssimas que primeiro abençoam a gente, para depois... Composição são de vocês. É, esse disco, graças a Deus, esse CD, ele nasceu de vários encontros nossos, né? Então, a gente, as canções, elas foram geradas dessa forma. Essa música, então, foi uma tarde muito linda que Deus reuniu a gente junto com o pastor Lucas, que é nosso amigo também. E nasceu essa canção, As Meu Tudo. É que é a letra do nosso líder. Sim, do Daniel Marinho. Ele pegou, olha só, eu tenho um... Eu estou escrevendo algumas coisas aqui, eu não sou cantor, eu não sou... Aí, eu estou escrevendo umas coisas aqui, vamos ver se a gente consegue colocar uma letra. A gente começou, eu comecei a ler, eu falei, e o pastor Lucas no teclado, e a gente começou... É Jesus, é isso aí. Escolha de repertório e tudo, não é coisa fácil. Não é. Ainda mais quando tem várias cabeças. Não é. Ainda mais... Tem, assim, em torno histórico, já que é 11, 12 anos, eu quero essa música. Não, essa não. Tem desencontros de, olha, eu acho que essa música, não, essa música, acho que não. Além de ser muito difícil, graças a Deus, a gente, quando a gente se reúne para poder fazer essa parte de separar as músicas, é difícil porque todas as músicas são muito lindas. A gente sempre foi muito, assim, digamos, agraciado por Deus, por termos dado tantas canções, né? Então, a gente tirar, tipo, de 20 músicas, 15, às vezes 30, para tirar 10, é muito complicado. A gente fica assim, poxa, a gente podia gravar tudo, né? É, se pudesse. Chega no extremo de, gente, vamos fazer o Paroímpa, né? É, não, a gente... Tipo, João Batista, já. Os apóstolos, né? Matias, Matias tem que entrar, vamos jogar no dadinho, vai no dadinho. É, o Matias entrou no apóstolado, no dado. Mas, às vezes, dói no coração de vocês de ter que botar coisas de lado. Esse CD, ele, como ele tem mais ou menos a mesma linha de, assim, a linguagem, né? Entendi. Então, ficou um pouco mais fácil. Tipo, essa aqui tem a ver com essa. Até a ordem do disco, quando a gente foi fazer, a gente também pensou nisso. A pessoa que ouve o disco, ela tem uma ordem meio que pensando. Ela vai sendo tratada com cada música. Que é uma coisa interessante de falar, e eu não sei, claro, porque hoje o mundo é muito digital. Sim. E o digital, ele bagunça um pouco essa orquestra que é um CD linear. Você ouvia a primeira, ouvia a segunda, ouvia a terceira. É, que nem uma vez que eu estava no restaurante, o cara trouxe um negócio chiquezinho lá, não sei nem falar. Não, vem um sal pra mim, pimenta. Não, olha, eu falei, esquenta um pouquinho. Não, que o chefe, você tem que experimentar dessa maneira que o chefe quer. Falei, mas pô, mas eu que estou pagando, eu que vou comer. Mas tem uma questão por trás, né? É, a gente tem um carinho, né? Tem. O CD mesmo, o físico, a gente tem um carinho. Às vezes, quando você tem acesso a digital, tenta pelo menos, então, ver, segue, vai ouvir da primeira vez, segue o negócio. Sim, é porque também, André, é porque ainda tem muita gente que compra disco, né? Tem, não, tem que continuar. Então, a gente faz, assim, esse trabalho de capa, de encarte, de foto, a gente faz pra esse público que ainda compra o disco. Que é sensacional. Ainda tem esse público que compra, né? E tem os que baixam também, né? Deixa só, estourou tudo. É rápido, o segundo bloco. Vou pra um rápido intervalo na volta. Eu vou cantar, eu vou cantar com ele. Essa eu vou ter que cantar. Vocês querem me ver cantar? Então, fica assistindo. A gente volta já, já. Tô de volta com o Sarando, eu já sou íntimo. Isso aí, de cá, íntimo já, tá íntimo. O programa é rápido. Às vezes, a gente tá na conversa muito boa e acaba. Então, deixa eu logo garantir o meu... Garante, né? Eu faria a boca, o meu pirão primeiro. Vamos cantar, vamos cantar, vamos incluir aqui. Por favor. Toda vez, eu acho que isso não sou eu, eu acho que tem muita gente. Toda vez, quando Deus quer tratar algumas coisas comigo, agora, meu testemunho. Eu falo assim, eu busco, Deus... Você busca, às vezes, uma ambientação, um momento normal. E eu coloco... Tu és o Deus, que... Rapaz, Deus brada na terra. Pra um pentecostal, Deus brada na terra. Vamos deixar ele bradar aqui, um pouquinho pra gente? Faz um pouquinho pra gente dela. Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Cantei! Não tem aquele voz, principal, segunda voz? Tem a terceira voz. Eu fiz a terceira voz. Eu tava aqui só fazendo mímica, a voz era sua. E foi muito bom. Eu já entrei pro grupo. Mudei até meu Instagram, André Câmara Sarando. Arroba André Câmara Sarando. Mas realmente, Deus, essa canção Essa canção ainda tem impactado muita gente. Assim, o clipe dela já tem mais de 23 milhões de acessões. Então assim, a gente, cada dia que vai subindo, a gente fica Meu Deus, é mais gente sendo alcançada com essa mensagem. Porque às vezes as pessoas estão no meio de uma multidão, mas se sentem sozinhas. Ouve falar de Jesus, mas ainda não teve aquela intimidade com Deus E saber, realmente, eu tô aqui. Pode chamar que eu tô aqui. Você não tá sozinho. Então essa canção é muito, muito especial pra gente. Muito. E eu falo, eu tenho ainda alguns amigos, oração, né? Tem muito isso. Eu falo, quer um momento de oração, irmão? Bota, vai, vai, ouve. Ouve e deixa Deus falar que Deus vai embora. Meu Deus do céu. Deixa eu, antes até de acabar, mostrar mais um pouquinho do live session agora. De outra música. É Morrer Pra Viver. Essa. Vamos ver um pouquinho do live session que tá maravilhoso. E, ó, depois daqui acabando o programa, a gente tá mostrando rápido. Vai lá no YouTube. Coloca lá, Saran, Terra Ferida. E veja tudo. Tá muito bonito o trabalho. Olha só. Valeu. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade, estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo, não posso desejar. Meu sonho, não posso mais sonhar. Meu querer, meu querer, não posso mais querer. Essa vida, não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer. Morrer, morrer, morrer. Pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver. Viver, viver, viver. É morrer pra mim mesmo. Qual é aquela que, fora essa que a gente cantou, que vocês vão em igreja e tudo, que vocês não podem sair sem parar, que o pessoal fala, tem que ser, canta aquela. Na verdade, como o repertório é grande, seis, sete, sete, sete. Vocês já esqueceram a música no meio, assim, porque tem muita música. Ah, quem canta, né? Só vocês, né? Eu faço isso. São muitas letras, são muitas músicas, né? São sete CDs, né? Tem um minutinho só, né? Vamos acabar com ela, então? Aquela de, ó... O pessoal tá lá em casa, ó. Tá acabando o programa, mas não cantaram aquela. Gente, obrigado pela presença de vocês. Foi um bom gosto. Obrigado, Deus abençoe vocês. Eu vou me despedir de vocês aí de casa também, curtindo, sendo abençoada. Se é o tempo de chorar Pode até chorar Pode até chorar Pode até chorar Mas haverá Uma festa Ao amanhecer O amanhecer O amanhecer O amanhecer